E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, hoje trago para vocês mais um vídeo. Um usuário anônimo encontrou uma demo de um jogo cancelado de Dreamcast, que seria o Castlevania Resurrection, um game que seria lançado por volta do início dos anos 2000. Ele, inclusive, apareceu na E3 de 1999, só que no local de luz do dia ele foi cancelado, segundo o site Porygon, provavelmente por conflitos de ideias entre o estúdio japonês e o estúdio americano da SEGA, que aí resultou no cancelamento do game. E aí um sortudo da gringa, um usuário anônimo, ele encontrou e fez um vídeo mostrando a gameplay desse projeto, dessa demo. O mais impressionante de tudo isso, pessoal, é a raridade desse tipo de coisa. Como esse cara conseguiu achar uma demo que, a princípio, é um material confidencial, material que pertence a funcionários e a desenvolvedores? Então ele tem acesso ao disco, tem inclusive fotos e vídeos desse disco. E está bem feito, é uma mídia que você vê que realmente é... Aparentemente é um produto original, um produto verdadeiro. É possível falsificar? Talvez. Tem gente que diz que não, porque o GDR, a mídia da SEGA, é exclusiva e não existe reprodutores e gravadores no mercado. Pelo menos ao que se sabe. Aí que está o negócio. O pessoal se prende muito. Ah, não existe, não tem. Mas a gente não sabe só. Tem muita coisa, tem muita tecnologia escondida aí que muita gente não tem acesso. E a gente, por costume, acaba dizendo que não existe. Mas pode existir, sim. Existe. Eu acredito que hoje em dia, 2021, tenha a possibilidade de replicar esse tipo de mídia. Desde que alguém ache isso interessante. E esse rapaz, ele colocou esse anúncio no eBay. Ele fez um anúncio no eBay vendendo essa demo. E até o presente momento, o lance atual está em 20 mil dólares, 112 mil reais. Tem 87 lances até agora e tem 431 pessoas observando o anúncio. Então, está aqui. Se a gente der zoom, vou colocar a foto com um zoom aí. Dá para notar que a mídia, ela aparentemente é uma mídia original. Um GDR realmente, né? Tem todo o trabalho, o logo da Dreamcast, né? Ali embaixo tem o título, a versão, a data que foi feita essa demo aí, né? Que foi gravada. A companhia, etc. Tem um sustenido ali. 20. Pode ser que tenha 20 cópias desse tipo de disco. Não sabemos. E ele também tem a descrição, que é um gigabyte disc recordable. Aí tem as informações ali de máquina. E tem SEGA Confidential. Então, deveria ser um material só para desenvolvedores e funcionários que trabalharam no projeto. E ali está o Cannot Load Corridor. Que se trata de uma parte do jogo que, se você tenta acessar pela demo, você não consegue. O jogo fica em tela preta. Então, já está avisando ali que no corredor, né? Do castelo lá, enfim. Ele não funciona. E aí tem um trecho do vídeo do usuário que está vendendo lá a demo, né? Ele coloca um disco de boot antes de rodar a demo. E aí ele coloca a demo e acessa algumas partes do jogo. É que mostra que o jogo está bem inacabado. Falta bastante polimento. Então, ele realmente foi abandonado aí. Mais ou menos um pouco depois da metade, eu acredito. Pela quantidade de cenários que tem ali. Mas é uma pena. Porque Castlevania, hoje em dia, é realmente um clássico, né? E em sua grande maioria, grande parte dos seus títulos são de grande sucesso. Outro detalhe interessante, pessoal, nesse tipo de leilão, é a gente observar quem está dando lance. Se você entra aqui, está aqui a página principal. Vai ter ali nos bids, né? Ou dependendo de como tiver o seu tradutor aí. Mas está ali, 87. Se você clica ali, ele abre para você a página dos lances. Dos usuários que fizeram, que deram lance, né? E aí tem os valores e horários. Tem um perfil especial aqui, que é óbvio que o eBay restringe o nome do nick do cara que está dando lance ali. Mas tem um aqui que começa com 9 e termina com 1. Que ele está extremamente interessado aqui no item. Assim, ele tem bastante qualificações de compra, 826. E ele está, cara, acho que ele deu aqui a maioria dos lances. Então, isso daqui pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser alguém engajado em inflacionar o preço desse item. Isso pode acontecer. Porque se você pegar aqui a média de outros nicks, quase não tem, cara. A maioria aqui é do cara que começa com 9 e termina com 1. Que é a vagabundade que caras podem fazer em leilão. Tanto no eBay, quanto aqui, inclusive, no Brasil. Em grupos de Facebook. É muito comum essa prática aí de algumas pessoas que usam outros perfis, até de amigos, enfim. Perfis falsos para inflar leilões. Então, pode ser que esse valor de 20 mil dólares aqui seja só um laranja inflacionando o preço. Isso é uma possibilidade. Pode ser que não, mas é comum nesse tipo de leilão. Quando é um item muito raro, muito, entre aspas, procurado. É óbvio que agora com as mídias dando essa notícia, eu creio que muita gente de fora também pode tentar arriscar. Mas é óbvio que é um valor muito elevado para qualquer um. Eu acredito que mais próximo do final do leilão, daqui 9 dias, lá para o dia 16, a gente vai ver realmente as pessoas que estão dando lance. 20 mil dólares já é um valor bem alto. Lembrando-se em conta que é um item raro também, pessoal. Apesar de não ter sido lançado, não é um item lançado. Então, ele tem um valor diferente de um item que foi lançado. Que é aquele, por exemplo, aquele Mario Bros, aquele primeiro Mario Bros do Nintendinho, do NES, né? Ele foi arrematado a um milhão. Porque é um jogo conhecidíssimo de uma franquia gigantesca. E ali, naquele caso, foi um jogo lançado, né? Então, é uma cópia lacrada. Então, realmente, os valores são bem maiores. Aqui, nesse caso, é um protótipo, né, pessoal? É a demo de um protótipo cancelado. Então, ele não tem tanta relevância. Assim como outros itens raros aí que a gente vê nesses leilões da vida. E o mais impressionante, pessoal, em relação a esse anúncio, né? A esse item, é que o leilão vai finalizar daqui a nove dias. Então, durante nove dias, terão pessoas muito endinheiradas colocando lances nesse leilão aí, cara. Porque em um dia, praticamente, foi feito hoje esse anúncio, já está em 20 mil dólares. Você imagina daqui a nove dias. Óbvio que quando chegar em um certo valor, eu acho que ele vai dar uma congelada. E aí, eu acho que bem no final mesmo. Vou até marcar para acompanhar esse leilão aqui. Eu acho que bem perto do final que vai realmente... Realmente, a gente vai descobrir o valor real que vai ser arrematado. Aí, conforme for, se vocês quiserem, eu volto aqui e mostro para vocês o valor que foi arrematado. Um disco de um jogo inacabado. É realmente um item, assim, para colecionador, tá? Porque para nós, Réleis Mortais, isso não teria nenhum valor. A não ser a curiosidade de ver, de repente, uma demo. Mas eu acho que... Depois que esse item for vendido, muito provavelmente, o atual dono dele vai lançar essa ISO na internet que ele, com certeza, já fez o backup dessa ISO aí. Com certeza. E talvez nós vejamos aí em breve essa demo para todo mundo jogar aí. Tudo bem que em alguns casos, em casos como esse aqui, muitas vezes o cara que está vendendo faz um pacto com quem compra. Que por um período ele não vai lançar ISO, né? Ou para nunca mais lançar ISO, como já aconteceu em outros casos. Mas vamos acompanhar essa loucura aí gamística de colecionismo. Realmente a gente vê como tem gente endinheirada, né? Por aí, mundo afora. Beleza, então, pessoal. Se gostou desse vídeo aqui, não esquece do like, se inscreve no canal para acompanhar as novidades. E me segue no Instagram e Twitter, arroba o Terry Play. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho